Uma nova pesquisa da Ledger sugere que quase 30% dos canadianos acham que está na hora de suspender as restrições da pandemia e de aprender a viver com o vírus. Em contraste, mais de 40% querem que as medidas sejam aliviadas com cautela. Especialistas em saúde pública consideram que os resultados do estudo apontam para a fadiga da população. O cansaço pandémico, contudo, não significa que a ameaça acabou. 43% dos canadianos identificam os seus sentimentos sobre o estado atual da pandemia como sendo prudentes. Esta resposta foi a mais popular, entre quatro opções, com os entrevistados a rejeitarem a suspensão rápida das restrições. Ainda assim, 29% consideram-se prontos para seguir em frente, uma vez que estão adequadamente vacinados e também porque a variante Omicron é menos séria. Os demais 28% manifestam ansiedade ou raiva relativamente à situação. 14% não se sentem à vontade para suspender as medidas de segurança. A mesma porcentagem opõe-se às restrições já há algum tempo e quer que os governos devolvam a liberdade aos cidadãos. A pesquisa entrevistou mais de 1.500 canadianos adultos entre 4 e 6 de fevereiro. Questionados sobre se os governos devem suspender todas as restrições, 58% respondem que não, mas 32% dizem que sim. O apoio à suspensão integral das medidas está a crescer e nunca foi tão alto. Em janeiro, apenas 20% defendiam o fim de todas as restrições.